E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 6 do Guia dos Dragões. Lembrando que já estamos na temporada 4 e pela primeira vez nessa série eu vou falar sobre uma espécie exclusiva dos quadrinhos de como treinar o seu dragão. Eu acho que quase ninguém conhece ele, mas é por conta disso que eu vou fazer esse guia. Seu nome é Dragão da Seda, como vocês já viram e antes de começar, não esquece de comentar aqui embaixo se você acha ele interessante. Enfim, para quem quiser, todas as temporadas dessa série estarão anexadas aqui no card. Agora sem enrolar mais, vamos logo para o vídeo. Dragão da Seda, uma criatura horripilante que apareceu pela primeira e única vez nas histórias em quadrinhos, mais precisamente na HQ chamada Dragon Vine, lançada em 2018. Depois do sucesso que teve, passou a ser incluído também no jogo Ascensão de Berk e no School of Dragons. A aparência desse dragão é bem estranha e foge muito dos padrões que estamos acostumados a ver. Ou seja, seu design é simplesmente único em todo esse universo. Eu não sei nem explicar direito porque ele parece mais um monstro do que um dragão, mas de qualquer forma não vamos desprezá-los e a princípio, o visual dele é bem variado, com um corpo cheio de anomalias e espinhos afiados ao longo da costa e da cauda. É notável a presença de seis patas e dois olhos de cada lado da cabeça. Por incrível que pareça, o dragão da seda não tem asas e possui uma pequena membrana entre os dedos. No geral, a estrutura corporal dele é bem singular e em relação à cor de pele, observamos um tom esverdeado, com partes em preto e ciano. As pernas possuem uma coloração roxa e na região do rosto, esse dragão tem alguns detalhes que realmente faz lembrar uma aranha, com pequenos espinhos e a boca em formato de quelícia. Eu sinceramente achei bem legal a aparência que ele teve, embora todo o seu conjunto é bastante bizarro. Aliás, a intenção do diretor era essa mesmo, formular uma criatura medonha, semelhante a uma aranha. E eu não falei isso na brincadeira, realmente, na história ele é considerado um tipo de dragão-aranha e, na minha opinião, esse monstro se encaixou perfeitamente no roteiro, entregando o papel de um vilão, por assim dizer, que gerou um grande caos para os cavaleiros, apesar de que no final vimos que a função dele era ajudar os vikings. Em questão das habilidades, o dragão da seda é muito diferenciado e, como eu acabei de falar, ele não possui asas. Então, quer dizer que ele não pode voar? Sim e não. Basicamente, ao invés de sair voando por aí livremente, esse dragão preenche suas pernas com teia, para conseguir captar as correntes de vento. Dessa forma, ele enche sua garganta de ar e pronto. Em menos de alguns minutos, essa criatura vai conseguir planar no ar, como se de fato estivesse voando. Foi mostrado que dragões dessa espécie podem planar entre ilhas, mas não por muito tempo, já que o dragão da seda depende da intensidade do vento para manter voo continuamente. Afinal, isso acaba revelando que, ao invés de soltar fogo, ele é capaz de efetuar rajadas de seda, dando origem também ao seu nome. Esse material, depois de liberado, rapidamente forma um tipo de teia ultra-resistente, podendo ser utilizada de várias maneiras, prendendo algum inimigo ou servindo de suporte para o dragão da seda caminhar. Vale ressaltar que ele emite essa teia através da boca ou das nádegas, que é uma vantagem, onde consegue desferir golpes com as duas extremidades do corpo. Segundo a história que esse dragão aparece, a seda produzida por ele é tão forte quanto o gelo do besta implacável e não pode ser destruída com facilidade. Isso mostra que seu nível de poder é bem elevado, sendo capaz de destruir tudo que estiver em seu caminho com tranquilidade. Além disso, essa criatura pode flutuar na água, da mesma forma que ele tece teias para voar, realizando outra preparação, porém agora para se manter em cima da água. Essa habilidade acaba favorecendo e muito o dragão da seda, afinal, para toda e qualquer situação, a teia pode ser usada, independente do modo. Não podemos esquecer que as patas também servem para escalar paredes, ajudando na hora de uma batalha, pois possuem propriedades aderentes. Como se tudo isso já não bastasse, outro ponto forte dele são os sentidos, onde facilmente consegue identificar quando está em perigo. Utilizando a inteligência e a teia que ele produz, podemos dizer que o dragão da seda é quase imbatível e é necessário muito poder de fogo para neutralizá-lo. Sem dúvidas, ele é considerado um dos mais poderosos dentro desse universo e os cavaleiros tiveram muita dificuldade em batalhar com sua espécie. Uma curiosidade é que os filhotes podem retirar o veneno dos vikings que são infectados com a planta videira. Apesar de não sabermos corretamente se os dragões da seda adultos também podem realizar essa ação. Essa espécie ainda é muito desconhecida e mesmo com diversas informações, ainda se tem muito a explorar. Isso significa que o dragão da seda faz parte da classe mistério, além de ser considerado uma criatura de porte grande. O tamanho exato dele não foi revelado, mas comparado com o tamanho dos vikings percebemos uma grande diferença. Para quem não sabe, foram apresentados os dragões da seda em diversas idades, revelando que mesmo sendo uma espécie rara, ainda existem vários exemplares. O habitat natural deles são ilhas que possuem a planta videira, pelo simples motivo de ser a principal fonte de alimento desse dragão. A planta tem o mesmo nome da HQ, no caso Dragon Vine, e no final de tudo, vimos que todos eles queriam apenas comer esse tipo de vegetação e passaram a conviver junto com os humanos. Aqui temos mais uma prova de que os dragões da seda não são agressivos e só disputam território por sobrevivência. Mesmo que não pareça, eles lutam apenas com aqueles que invadem sua ilha, mas depois de todos os acontecimentos, foi mostrado que a real função deles é evitar que as plantas venenosas se espalhem pelo arquipélago. Dessa forma, ao contrário de tudo, percebemos que os dragões dessa espécie só querem se alimentar e evitar que a plantação de videiras continue crescendo. No final, todos saem ganhando, pois perceberam que juntos podem coexistir sem nenhum problema. Em relação à personalidade, o dragão da seda é bem tranquilo, apesar da sua aparência ser bem assustadora. Em alguns casos, ele se torna ameaçador quando o assunto é território e pode ficar incontrolável, causando um grande estrago. Um detalhe importante é que eles não podem ser treinados, porém é possível viver ao lado deles, como eu acabei de falar. Isso ocorre quando os vikings precisam de ajuda para controlar as plantas videiras, e como retribuição, os humanos oferecem a ilha em troca. É um assunto bem interessante, já que os grandes vilões passaram a ser os heróis de certa forma. Não foi falado se os dragões da seda possuem fraquezas, mas de toda forma, deu pra ver que eles são muito fortes, e com certeza ganharam destaque em vários pontos, como no visual e no conjunto de habilidades. Na forma asa de titã, ele não muda praticamente nada, apenas ganha mais espinhos e passa a ter uma coloração em tons de azul. Por fazer parte do universo dos quadrinhos, o jogo acabou não alterando tantos aspectos. Enfim, para quem quiser, essa forma dele está disponível lá no jogo Ascensão de Berk. Bom gente, o episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o Gigante Dragão da Seda. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito, além de me mostrar que vocês estão curtindo esse estilo de conteúdo. Aqui na descrição eu vou deixar o arroba do meu Instagram e o link do meu servidor no Discord para quem quiser. Antes de sair, confira os outros vídeos do canal e compartilha também com os amigos. Eu vou ficando por aqui, aqui. Fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!